eu vou colocar aqui senta na cadeirinha aqui tá aqui eu vou mostrar lá vou postar lá no PAMBR tá você vai testar para mim a PAMP que o Cuco montou aqui eu montei um negócio só para testar aqui os botãozinhos esquisito aqui vou colocar para o Lincoln jogar aqui que ele vai testar para mim ó vou botar aqui para você jogar olha só os botãozinhos aqui só para testar mesmo aqui a jama ó a jama que eu fiz uma eu coloquei só dentro do gabinete a jama coloquei os HDs aqui ó HD eu só coloquei os nomes de alguns para não esquecer NX2, NX0, Exceed tá tudo aqui os HDs tudo junto é só escolher vou colocar agora o da NXA né Lincoln eu vou botar o pendrive aqui para poder dar a partida no jogo a P.O.I.O. tá aqui ó não dá para ver direito não mas tá aqui é essa aqui que é a P.O.I.O. vou colocar o meu pendrive também para o Lincoln ganhar milhagem para mim né Lincoln botei ali tem que botar ligar a placa de vídeo é essa aqui ó tem que ligar energia agora a energia ligado tá aí vai jogar ligar direitinho aqui ó ligou 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 vamos ver vai ligar tá ah pera aí que eu tenho que botar ligar o fio aqui né cara pera aí só um pouquinho tá ligar os fio aqui ó é que eu liguei esses fios aqui ó tá ligado direto na na chama cadê o som cara ela tem que ligar aqui ó NXA vou botar crédito agora e aí o Lincoln vai jogar ele agora ele gosta de jogar brincha ele é viciado já o que que você vai jogar Lincoln olha lá pera aí pera aí pera aí o pendrivezinho antigo tá aí pronunciando perto do pé do amarelo o do meio do meio do meio do meio não o outro é não o outro o outro o do meio esse aqui ó é não o outro esse aqui ó isso escolher a música ele tá quase aprendendo a jogar aí ó pegou um só amarelo que ele pega joga 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 Olha o que eu joguei Olha o que eu joguei Olha o que eu joguei Oh, eu cheguei É, funcionou, né? Funcionou Agora o Cucu vai colocar Vou colocar outro jogo, tá? Posso? Vou botar outra versão aqui pra gente ver que tá legal Então agora eu pico Vocês não me estão derr Version Vocês são profundizas Se sente, ó Você faz todo meu tempo Sonora eu tenho que сделать Ahogo Se benefic� Se beneficuarda Toca do seu amor E que você conhece Você não 문 soar Para dar uma dor A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, foi direto Segura o meio, o meio Isso Vai, Lincoln, joga, joga Não, 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 não Aí, chama, mas pior Uma plaquinha comum, MK6 Custom Que eu fiz aqui em casa Dá pra jogar pra vizinha Vou ligar no pad, futuramente Não tive paciência ainda Aquele vídeo do fundo é o novo EGA que tem agora, agora que eu percebi. Vai lá, limpa, vai lá. Ó, vai acabar. O Língua ganhou. Acabou. Game over. Agora é outro. Já deu então. Então dá tchau aqui pro pessoal do vídeo que tá vendo o vídeo. Tchau. Olha pra cá e dá tchau. Tchau, tchau.